Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e temos mais reaction nesse canal. Galera, dessa vez a gente vai dar uma olhada em como é que tá a apresentação de gameplay do jogo do Silas, o jogo Maze Seeker, que chega em 18 de abril nas plataformas, acho que dito que em todas as plataformas, tanto os de console, gente, eu não sei se vou lembrar tudo, mas tem Playstation 5, Xbox Series S e Series X, Xbox One, tem também pro Switch, tem a plataforma da Steam, Epic Games e mais uma esquisita aí que eu nunca ouvi falar, mas vai tá disponível também, e a Steam, tá? Falei da Steam? Se eu não falei, enfim, tem a Steam também. Então aí ó, eu achei que o jogo viria em março, mas ele chega em abril e tá dentro aí do esquema de outono, viria no outono, né? Então vai chegar aí no outono. Então vamos dar uma olhada aqui já no trailer de apresentação de gameplay, e gente, tem surpresas, tá? Tem surpresas. Se vocês não viram, vocês vão se surpreender aqui junto comigo. Então bora lá conferir. Eu tenho o Garen fazendo magia, e é sobre isso. Morgana. Tome o poder. Domine a magia. Libere a rebelião. Caramba. Vixe, ó o Close. Demacia, a cidade da virtude radiante. E está na hora de revelar seus segredos mais obscuros. Caramba. Liberte a magia. A gente vai lutar contra o Jarvan. O Silas vai lutar contra o próprio Jarvan. Gente. Não sei se vocês prestaram atenção, mas tem referências ao quadrinho da Lux. Então tem uma parte ali que é literalmente uma das páginas, ou pelo menos algumas páginas aí do quadrinho da Lux. Então já que tem essa parte que é uma referência direta ao quadrinho, acredito que a gente vai vivenciar parte da rebelião do Silas que acontece ali no quadrinho. Além disso, vamos ter sim a parte posterior, o futuro, o que aconteceu depois que o Silas partiu de Demacia. Porque o Silas consegue fugir de Demacia. Então em algum momento a gente vai ter aí, vai vivenciar no jogo algumas coisas, tá? Aqueles monstros que a gente viu, uns monstrinhos aí no meio do mato e coisa e tal. São monstros que podem ter aparecido no caminho do Silas em direção à jornada posterior dele. A gente sabe que o final, tá? Pelo menos o final que a gente tem ainda já no presente do que acontece com o Silas após isso, é que ele reúne uma galera e depois disso ele vai continuar reunindo alguns seguidores e vai partir pra onde? Pra Friorj. Lá em Friorj a gente tem uma parte que, assim, vai ser spoiler aí pra vocês que não conhecem, um pouco da trajetória do Silas, mas ele vai pra Friorj, o grupo dele, assim, já era, não consegue aguentar o clima extremamente intenso de Friorj e o Silas mesmo quase morre. Só que ele não morre porque no momento em que ele estava quase sucumbindo, um grupo da Garra do Inverno liderados pela Vrina, mãe das cicatrizes, acaba encontrando o Silas. No meio disso tudo, essa galera tem uma parte que é a Glacinata e um Glacinata acaba se aproximando demais do Silas, eu acho que é isso, ou acaba encostando no Silas, e o Silas sente a magia primordial de Friorj e acaba, assim, absorvendo o poder Glacinata desse Glacinata que fazia parte do grupo da Vrina. Eu não lembro se o Glacinata morre, acredito que ele não, acredito que ele fica muito, muito fraco. E daí, meio que o Silas convence a Vrina a ajudar a ele a liderar uma investida contra Demacia. Friorj danos, tá? Garras do Inverno contra Demacia. E daí que nós temos aquela cinemática da animação Warriors, onde o Silas enfrenta o Garen e a Lux ali na fronteira entre Demacia e Friorj. Onde o Garen tá, naquela fortaleza que o Garen se esconde junto com a Lux e com os Demacianos e coisa e tal, lá é uma fronteira Demaciana com o Friorj. Depois disso, não sabemos o que acontece com o Silas, e no meio de tudo isso, ainda tem o que aconteceu com a Lux, entre ela sair de Demacia, porque a Lux também sai de Demacia, e chegar ali na parte onde ela tá com o Garen em Warriors. Nesse meio tempo, depois da rebelião dos Silas, acontece em Garen em primeiro escudo. Depois de Garen em primeiro escudo, acontece meio que esse buraco onde a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Garen, o que aconteceu com a Lux. Se o Garen vai ao encontro da Lux e traz ela de volta pra Demacia, e depois disso ela sofre alguma coisa aí, tá? Que ela pode ter sido exposta pra toda Demacia como uma maga, e depois, sei lá, ela pra se redimir tem cumprido uma missão de, tipo, matar o Silas. Bom, a gente não sabe. Tem um vazamento de umas esquetes aí a respeito da Lux, que supostamente era para o Wild Rift. Até agora, nada de concreto foi revelado sobre esse vazamento que teve, ó, 2019 ou 2018, foi alguma coisa assim. Então, tem muita coisa pra acontecer, e a gente pode vivenciar tanto essa parte aí, que ficou vácuo entre o Silas sair de Demacia e chegar em Previord, quanto a parte da Lux também de sair de Demacia e chegar ali na parte da animação Warriors. Tem muita coisa pra gente vivenciar no jogo do Silas, mas eu espero que esse jogo seja muito bom, tão bom quanto foi do Redestruído, tá, gente? Se vocês querem aproveitar mais, conhecer mais esse background das histórias, aproveitem esses novos jogos que estão saindo através da Riot Forge. Runt King foi um jogo muito bom, e Maze Seeker acredito que vai ser um jogo de narrativa muito boa, e claro, de uma gameplay bem legal também. É isso, se gostaram do vídeo, deixem um like, patinem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, o link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima, e tchau.